Salve rapaziada, eu vou ver aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação de uma batalha muito pedida, tenho certeza que vai ser muito cabulosa, mas antes de começar essa reação, gostaria de pedir pra vocês deixar o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no meu canal, porque eu tô trazendo todos os dias pelo menos 3 vídeos, então acho que isso já é o suficiente pra você tá podendo me ajudar, se inscrevendo e deixando seu like no vídeo, pode pá. Bem, além dessa batalha que eu tô trazendo agora às 6 horas, eu trouxe a reação de um Happy Geek às 3 e de um compilation ao meio-dia, então mais dois vídeos pra vocês aí, demorou? Vamos que vamos, e dá essa força que nós temos que bater essas metas aí, eu não sei se a gente já bateu os 20 mil inscritos, espero que sim, mas se não, vamos que vamos hein rapaziada, porque depois dos 20 mil inscritos vocês sabem exatamente o que vem aí, então me ajudem mano, me ajudem que é bom pra vocês também, enfim. Venha conhecer também a plataforma do Discord, eu vou deixar aí na descrição, é uma plataforma que agora após os 20k de inscritos que a gente consegue bater aqui no canal, eu vou tentar começar a fazer eventos pelo menos uma vez por semana, mais coisas mais pra frente, enfim, até transmissões de live ali, enfim, muita coisa. Então, eu deixei aí farmando por um mês o Discord pra vocês irem se conhecendo e entrando gente, a partir dos 20 mil inscritos muitas coisas novas virão, então vamos que vamos hein rapaziada, ajuda aí porque o bagué é doido, enfim, vamos reagir a essa brincadeira aqui, Vicky versus Maira ou Maira, semifinal da batalha do Santa Cruz, tenho certeza que foi foda porque eu nunca vi uma batalha ruim do Vicky, então vamos que vamos rapaziada, sem mais de longas, 3, 2, 1. Aí rapaziada, respeito aos poetas aí, certo? 30 segundos para Vicky na Voz. Eu sei que o rap é outra fita, Eu tô suave dessa moda de se vender e virar paquita, pra colar e fazer um chocanita, prefiro ver o Projota se rasgando com a maquita. Suicídio ao vivo, suicídio assistindo. A porra. 30 segundos para Vicky, meu parça, eu vou falar qual que é a fita, deixa em paz a coitada da Anitta, toda vez que você fala da mina, cara. Cara, você tem que pensar que o capitalismo é o que faz essa falha, ela só tá lá expondo o corpo dela porque tem todo um mercado que cria essa plateia e a plateia que vive tá aqui também. Eu não quero ver outras minas fazendo aquilo, eu quero ir além, mas eu vou fazer o quê? Vou fazer a minha parte, não vou ficar atacando uma mina porque isso não faz parte do que a gente quer fazer pra revolução. Pode crer isso. Pode crer isso. Ah, tem uma ideia boa, mas não rimou, mas... Foi ideia boa, foi ideia boa. Foi ideia boa. É, loira. Já nem foi pra me esconder, fica ali. Eita, não me enxerga. Já onde foi engraçado. Olha, rapaziada. Barulho só que é que eu tinha as rimas do Vicky. Uou! Barulho só que eu tinha as rimas da Maíra. Uou! Um a zero Maíra, destruí no começo. O pessoal tem que voltar pra rima, não pra ideia. A ideia foi boa, mas não rimou. Agora, meu querido, eu vou te desafiar. Eu quero ver você falar das minas sem nunca mais a Anitta mencionar. Porque eu já tô cansada, eu já vi você fazer isso uma, duas, três vezes e assim. Agora você vai ter que aprender sendo o meu freguês. Vai perder de mim aqui porque eu mando consciente você também. Só que hoje quem foi além fui eu, pode crer. Vou chegar aqui, mas não preciso te bater. Deixa a Betânia aqui sem ver essas fitas, pode crer. Agora a gente manda um inteligente igual você. E aí você ganha ou eu ganho. Mesmo assim eu vou ficar feliz porque é a batalha que vai vencer. Uou! Trinta segundos, Vicky. Aê! Eu não atacar a Anitta por onde nem pra fazer graça não, tio. Denuncio quem promove a sexualização infantil. Isso é verdade, isso é realidade. Quem fala que é outra opção não conhece essa verdade. Eu tô ligado o truta, é uma mina que fica rebolando no show de criança. E depois vai no 190 e disca 200 pra 215 pro criança esperança. É! Vamos ver se vai mudar alguma coisa nessa porra. Enquanto a mina pôr calcinha e ser chamada de cachorra. Você não cai isso pra sua filha e eu também não quero. Mas não adianta, nós contribui com quem ouvir no NX0. Eu tô ligado o truta no rap e eu sou sincero. Por isso que cada vez que eu rimo o bagulho tem que ser uns 3 a 0. Bagulho é desse jeito, não tem essa de ser emo. Eu sempre fui Vicky favelado e com nós é desse jeito memo. Grita pra um, hein? Aê! Barulho pra Maíra! Maíra, Maíra. Barulho pro Vicky! Aê! Pra que que é tecido, Roger! Isso aqui é vídeo, ó. Vídeo tem 5 minutos, 3 rounds, mano. Rapidão. Isso aí mesmo, tio. Vamos ver. As mina tão aqui pra fazer revolução. Rimando ou na rua, lutando contra toda opressão. Se for pra mandar consciente, pode... Eu caio pra dentro. Porque eu tenho mensagem e também tenho sentimento. Eu tô aqui lutando contra o machismo. Sempre mencionando a luta do feminismo. A luta contra a sexualização infantil. Pode crer, tem que fazer. Mas não é criticando a mina que tá lá na ponta. Também passando por um negócio que faz ela sofrer. Quando eu vejo uma mulher naquela situação. Eu fico muito triste. E é muita lamentação. Eu quero ver as minas numa posição emancipatória. Que é assim que a gente vai rumo a nossa vitória. Eu sou inteligente de ser uma merda dessa. Eu fico puto. Aê! Só existe mercado porque tem produto. É foda, né, minha truta? Isso aí é uma mentira. Cê tá vendo muita propaganda. Acorda pra vida, Maíra. É foda, truta. No Elisa Maria. Não tem essa não. Todo mundo conhece o dia a dia. A mina que tá no funk rebolando sem calcinha. Consequência do álcool que ela põe na vagina. Eu tô ligado, o truta na empresa clandestina. Manda alta novinha, trampa na Nova Yorkina. A mina induzida ao bordel clandestino. Nunca vai embargar pele do negro clandestino. Eu tô ligado, o truta então acorda pra realidade. Cê tá vivendo muita televisão e não a verdade. Essa que é a verdade, escuta o que eu tô te falando. Pra sua filha crescer inteligente porque você já tá moscando. Tá porra! Tá porra! Até fechei aqui porque tem como mudar o cara do round aqui né mano. Tá porra mano. Esse terceiro aqui foi uma sabugada hein. Mas vou falar uma coisa aqui, mano Antes de eu falar do resultado E também do Vic, né Acho que quem me recomendou, recomendou pelo Vic Mas, máximo respeito pra Ira, mano Eu acho que eu tinha visto uma batalha dela Eu acho que até cheguei a ver essa batalha muitos anos atrás A data é 2016, eu devo ter visto lá pra 2018 Porque eu lembro mais ou menos de um Dessa pegada, tipo, caralho, você só fala da Anitta Alguma coisa assim Então, eu já conhecia esse papo Mas, cara, a Maíra, mano, ela é boa, cara Ela tem ideias boas E ela sabe rimar, assim Ela tem a noção de rima O que é a noção de rima? É você conseguir formular frases E conseguir buscar palavras pra terminar É diferente de uma pessoa que tenta Tipo, quando você fala uma pessoa que não sabe rima Fala rima aí, ela chega Ah, eu sou bonzão E você é um Cusão E aí o cara fica tipo, ah, eu não consigo mais, desisto Isso aí é uma pessoa que não sabe rimar A Maíra, ela sabe rimar, só que ela não tá lapidada Tô certeza que se ela tivesse prática rimando, assim, muito, muito tempo Eu não conheço a caminhada Mas se ficasse rimando direto Ela seria uma boa MC Porque ela tem ideia E ela tem o mecanismo de rima Ela só não tem prática Mas ela rimar relativamente bem pro nível que está O Vic, eu não preciso falar nada, né? É uma entidade de São Paulo Nessa época aí ele já tava num auge absurdo Claro que tem momentos que ele repete a mesma palavra E isso eu nem considero como rima também Mas na grande maioria onde ele faz as metrificações Ele faz as coisas Ele é de improviso muito agressivo Tipo assim, você tem que entender uma coisa Uma coisa que o único MC que faz isso é o Vic Que ninguém faz Que é o fato de Na hora que o cara fala 30 segundos, não sei o que O cara já começa Ele nem espera grito, não espera um pouco Ele já vai Ele não espera nada O cara liberou Ele já tá indo que nem um doido E começa a rimar Isso mostra que é improviso Ele não tem tempo pra pensar O Vic é um dos MCs que mais faz improviso Por isso que eu valorizo muito o Vic Coloquei ele no top 10 de São Paulo E muita gente perguntou Por que você colocou ele lá? Cara, porque ele ainda rima Tá ligado? Ele só não rima tanto quanto os outros Mas nos momentos que ele rima Ele faz absurdo Ele ganha Tipo, ele destrói Entendeu? Então, não tem como, mano O Vic é muito bom, mano Independente do que você ache dele Não tem como, cara E as pessoas falam Você fala isso porque o Vic foi um dos caras Que você gostou Tipo, você se inspirou assim Quando você começou a rimar Não é por isso, cara Porque As primeiras MCs que eu conheci Foram os do Tank O primeiro de ideologia Foi o Vic Mas os de Gastação De pederastia Foram os do Tank Foi o primeiro MC que eu conheci Então, eu comecei rimando desse jeito Pederastia Gastação Depois que eu fui mudando O meu estilo de rimar Então, assim O Vic, cara É um MC muito importante Para a cidade de São Paulo E que rima muito E essa batalha que ele fez com a Maíra Foi muito foda, mano Muito foda mesmo Valeu o cara que persistiu Eu demorei para trazer Porque É É uma ajuda também Eu trazer um milhão de batalhas do Vic Se o pessoal não curte tanto Infelizmente Eu gosto muito do Vic Mas muita gente não gosta De ver os vídeos dele Na verdade, não é nem dele É porque ele não é hypado, né Então, quando eu boto Kant Quando eu boto JP Quando eu boto Dudu Quando eu boto não sei o que Vocês veem que meus vídeos Pegam a viu pra porra, né Vocês assistem Quando eu boto um nome Que não é conhecido Aí vocês não veem, né Então Isso que é foda, né Então, se você é uma das pessoas Que está aqui vendo o vídeo Independente do título Parabéns Você é uma pessoa Que tem o mínimo de QI Agora, se você é uma pessoa Que vê minhas reações Pelo título Pau no seu cu Provavelmente você nem está aqui Então Esse pau no seu cu Você nem está ouvindo Se você é uma pessoa Que só clica nos meus vídeos Pelo título Pau no seu cu Busque conhecer o diferente E são esses mesmos Que só clicam no título Que depois vem no meu vídeo E enchei meu saco Tá ligado? Porque eu reagi a Kant Versus Big Mike Labasque Black ontem E eu posicionei Que eu achei que o Big Mike ganhou Aí já vem uns filhos da puta Uns arrombados Ah Isso é favoritismo Que o Big Mike Ah Só não gosta do Kant Nunca vi o Kant Ganhar no canal do Balweb Nunca vi o Big Mike perder Sabe por que Que vocês nunca viram isso? Porque você só me recomenda A batalha onde o Kant perde E vem ser roubado Pela plateia E você só me recomenda A batalha onde o Big Mike ganha Por isso Me recomenda Uma batalha que o Big Mike Perde mesmo E uma batalha que o Kant Ganha mesmo Que aí vocês vão ouvir Eu falando isso Porque puta que pariu Mano Puta que pariu Mano Tem gente que eu sei Que tá falando Numa boa Que fala Pô Balweb Eu achei que foi isso E vocês Vocês não tem que se sentir ofendidos Agora tem umas pessoas Desagradáveis Tem um carinha lá Que o cara chegou e falou Me desdenhou Falou que eu tenho favoritismo Pelo Big Mike Depois falou que eu sou Baba Ovo do Big Mike Aí eu respondi ele De uma maneira mais agressiva Tipo Ele achou ruim Tá ligado Eu até já me resolvi com o cara Sem problemas Mas Mano Tem umas pessoas que tem a audácia De falar É assim que você trata seus fãs Meu fã é o caralho Se você é meu fã Se você gosta do que eu faço aqui Seja reagindo Analisando Seja como jurado Seja como MC Você vem comentar Que nem gente Como muita gente faz Como muita gente Que eu já sei os nomes Que eu já tô acostumado Que o cara fala Pô Balweb Não concordo Mas acho que é isso Isso Agora se você vier Me desdenhar Você vier falar Que eu tô com favoritismo Vier falar bosta Vier falar suposições Da sua cabeça De um jeito que você tá Desqualificando do que eu falo Você vai tomar no meio da lata Então Se eu tô falando isso Porque eu sei que vai ter gente Que vai falar que eu tô com favoritismo Com o Big Mike também Então Nem abriu o vídeo Você abre Então vai se fuder Moro Deu um momento de rage aqui Mas eles é bom Tá com a raiva com o lado Soltei Mas vamos lá Máximo respeito a Maíra Porém pra mim Foi 3x0 pro Big Mike Porque no segundo round Que foi o único round Tecnicamente Primeiro round Foi tecnicamente o round Que a Maíra ganhou Ela só mandou uma rima Foi a da Da sexualização lá E o resto ela não rimou Então Por isso Eu dou 3x0 pro Big Mike Mas ainda assim Máximo respeito a Maíra Eu não acho justo que deram o terceiro Porque eu acho que deram mais pela ideia Do que pelas rimas em si Independente Maíra Máximo respeito Você é brabo Uma pena que você não tá rimando mais E você rima bem E o Big É o Big Chefe é chefe Monstro demais 3x0 pro Big Pra mim é isso Vocês viram A batalha básica 5 minutos e meio 3 rounds Sem enrolação Sem precisar ficar puxando muito grito Foi lá Round Começou Acabou Muito foda Por isso que eu gosto de Santa Cruz É sem enrolação Sem enrolação Sem ficar aquelas 1 milhão de Sabe Porra Puxa grito no começo Puxa grito entre o round Puxa grito entre a resposta dos MC Não caralho Se eu não puxar grito Puxa uma vez Deixa os caras se matar Caralho Enfim É isso rapaz Eu tenho muito mais que falar não Momento de revolta Que eu tive aí Quem entendeu Quem entendeu Vai continuar enchendo o saco E aí pau na sua bunda Enfim Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Também foi 3x0 pro Vick Espero que vocês tenham gostado Dessa reação Barra análise E me segue no Instagram BrunBallWeb Tamo junto Satisfação É nóis